Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi Cacau ou Rivaldo? Rivaldo Ian Wright ou Thierry Henry? Thierry Henry Ronaldo ou Ronaldinho? Ronaldo Marcelo ou Roberto Carlos? Marcelo Praia ou piscina? Piscina Cachorro ou gato? Cachorro Chocolate ou batata chips? Chocolate Você tem a capacidade de ficar invisível ou capacidade de voar? Capacidade de voar A música do Saka e do Smith Rowe ou a música do Salibá? Salibá Chuveiro ou banho de banheira? Chuveiro Faz sua cama ou deixa pra lá? Deixa pra lá Comida inglesa ou comida francesa? Comida francesa Ligar ou mandar mensagem? Mandar mensagem Dormir tarde ou acordar cedo? Dormir tarde